Ela não vai mais voltar Ela não vai mais voltar Solidão eu não aguento Enquanto tiver bebida Tô ficando aqui no bar Caçou amigo, traga mais uma cerveja Eu vou beber pra esquecer aquele amor Nesse momento eu não sei pra onde anda Deve estar nos braços de outro amor Eu vou beber pra esquecer Essa mulher não volta mais Pra aumentar o meu castigo Ela disse que tem outro E pra mim não volta mais Ela não vai mais voltar Ela não vai mais voltar Solidão eu não aguento Enquanto tiver bebida Tô ficando aqui no bar Caçou amigo, traga mais uma cerveja Eu vou beber pra esquecer aquele amor Nesse momento eu não sei pra onde anda Deve estar nos braços de outro amor Eu vou beber pra esquecer Essa mulher não volta mais Pra aumentar o meu castigo Ela disse que tem outro E pra mim não volta mais Ela não vai mais voltar Ela não vai mais voltar Solidão eu não aguento Enquanto tiver bebida Tô ficando aqui no bar Solidão eu não aguento Enquanto tiver bebida Tô ficando aqui no bar Solidão eu não aguento Enquanto tiver bebida Tô ficando aqui no bar Vai dar uma mulher Essa mulher não vai mais voltar E a decidir como se fossenenito Enquanto tiver bebida Tô ficando ali Obrigado.